Como tudo isso começou Tá gravando? Oi gente Oi gente, tudo bom? Oi, eu vim contar um pouquinho pra vocês sobre a minha experiência Organizando a casa através do método com Marie Basicamente o que a gente vai fazer É transformar a nossa fotinho em imã Semana passada eu lancei um post Como renovar seu guarda-roupa em 5 etapas Eu trouxe pra vocês um tutorial de Tem um gatinho meando O que você quer, miau? Depois que a gente descobrir o nosso estilo A gente vai montar um guarda-roupa com peças essenciais Eu vou estar fazendo comigo mesma no meu guarda-roupa Tudo que eu estou escrevendo no post E propondo pra vocês fazerem no guarda-roupa de vocês Então gente, esse é o bolo que fica Esse é o bolo que saiu E eu fiz um bolinho aqui de roupa que eu fiquei em dúvida Que eu quero experimentar Então, o desafio é o seguinte A gente tem que escolher 13 peças E tentar montar o maior número de looks possíveis A melhor dica que eu posso dar pra vocês Que estão indo fazer uma viagem assim Um intercâmbio Ou fazer um college de 2 anos que nem eu Então, estamos indo com 3 malas 2 grandes Tonquinha Não, Tonquinha Não estraga a mala Mesmo que eu use sempre blusinha básica Eu posso criar looks super diferentes Com as minhas mesmas blusinhas de sempre Bom, então essas são as minhas dicas que eu queria compartilhar com vocês E se você não quiser perder os próximos vídeos É só se inscrever aqui no canal Toda segunda e quinta tem vídeo novo E eu vejo vocês no próximo Muito obrigada por assistir Tchau! Eu me lembro em 2012 Eu tava fazendo aula de francês com uma amiga da faculdade, a Fabi E logo embaixo do francês, assim, no prédio Tinha o France Café Que é uma cafeteria lá em Brasília Que eu amo, por sinal E a gente, de vez em quando, depois da aula de francês Ia lá tomar um cafezinho, bater um papo E eu me lembro a gente conversando sobre abrir um blog juntas A gente olhou várias coisas, só que empacamos no nome A gente teve várias ideias de nomes Só que acabou não decidindo nenhum E cada uma seguiu no seu caminho Mas a sementinha tava plantada já Na verdade, acho que a primeira vez que eu pensei sobre ter um blog Ou algo do tipo foi em 2010 ou 2011 Quando eu tava no meu intercâmbio no Canadá A primeira vez que eu vim Já no final do intercâmbio eu tava morando em Camor, em Alberta Numa cidadezinha no meio do nada Trabalhando como camareira num hotel E ali eu tava muito realizada Porque eu tinha ali meus 20 aninhos Eu tava num país diferente Vivendo experiências novas Trabalhando, fazendo meu dinheiro Me sustentando Então, maravilhoso Ali começou, acho que a minha Comecei a fazer planos de independência financeira Eu já tava assim Nossa, eu quero morar sozinha Vou voltar pro Brasil Já vou começar a fazer meu planejamento financeiro Pra ficar independente Sair da casa da minha mãe E ali, nos meus planos E eu tenho esse caderno até hoje Onde eu escrevi as ideias Eu reparei, né? Que era tudo a ver com Criar coisas criativas E vender online Então eu pensava Caramba, o que eu posso criar e vender online? Será que eu consigo trazer essas lojas canadenses Que eu amei pro Brasil? Então ali, a minha veia empreendedora Já tava pulsando Naquela época eu tava no meio Da faculdade de administração Então fazia sentido ali Eu já tava muito no meio E eu fiz administração Porque eu queria fazer administração de verdade Só que ali eu defini Que eu não queria seguir carreira e empresa Eu queria empreender Ter meu próprio negócio Ter minha própria chefe Bom, e aí terminando a faculdade Eu fui investigar mais A minha paixão pela moda Que eu acredito que nasceu muito Assistindo The Hills Aquele reality show Com a Lauren Conrad Porque ali eles mostravam Os bastidores do mundo da moda Ela trabalhava com produção Styling Photoshoots Ela trabalhava numa revista de moda Ela fazia muito backstage De desfile E ali aquele mundo pra mim Eu falei Meu Deus Que demais Eu quero fazer isso Eu quero trabalhar com moda Eu ainda tava na faculdade Mas assim Terminando a faculdade E pós formada Fui atrás De me enfiar nesse mundo Na moda E aprender mais Então Fui trabalhar em loja No shopping Fui caixa vendedora E trabalhei no marketing também Por um tempo Numa dessas lojas Ali foi onde eu me descobri Como essa veia mais do marketing Voltada pras redes sociais Isso era 2013 Eu acho Então assim Os blogs de moda Tavam bombando As blogueiras E parte Das minhas funções Na loja Era Cuidar das redes sociais Então Criar conteúdo Postar E também Fazer eventos Então eu conheci Muitas blogueiras De Brasília Da minha cidade Criando eventos Coisas legais Pra loja Pra divulgar Nova coleção E tudo mais Então eu tava ali Imersa nesse mundo De criação de conteúdo Fotografia Moda E eventos E ali Foi a confirmação De que eu realmente Era apaixonada Pela indústria da moda E eu queria trabalhar com isso Mas também Um despertar De uma nova paixão Que seria as redes sociais Ou mais precisamente O marketing digital Eu tava fazendo tudo aquilo Meio que na intuição Porque eu No meu curso de administração Naquela época Eu não tinha ainda Marketing digital Como uma das matérias Então Eu não aprendi sobre isso Eu sabia marketing Era formada em administração E tudo mais Mas tava fazendo ali Meio que no feeling E aí também Resgatou aquela vontade De ter um blog Essa mesma amiga Do francês E da universidade Eu me lembro A gente numa aula Na universidade À noite Sentada no fundão E ela me apresentou O canal no YouTube Da Azuela Naquela época Eu não assistia Nada de YouTube YouTube pra mim Era só aqueles vídeos Fazendo palhaçada Pegadinha e tal Não é muito a minha vibe Mas ela me apresentou O canal da Azuela E eu fiquei apaixonada Não tanto assim Pelas tutoriais de maquiagem Também aprendi algumas coisas Mas assim Ela mostrava A vida dela Na Inglaterra E aquilo me chamou Muito a atenção E aí eu fui descobrindo Outros canais Na mesma pegada Naquela época E aí fui me encantando Pelo YouTube O YouTube apareceu Na minha vida ali Naquela época Acho que era 2012 Eu trabalhei mais ou menos Um ano nessa loja Descobrindo Essa nova paixão Essas novas ferramentas E em 2014 Eu decidi Eu falei Essa é a hora Eu vou arriscar E vou experimentar Finalmente fazer meu blog Fazer um canal no YouTube E aprender mais Sobre marketing digital Foi ali que eu comecei A planejar Todo o tipo de conteúdo Que eu queria criar Como é que ia ser a ideia Como é que iam ser os vídeos Quantas vezes por semana Então foi tudo muito pensado E já pensando mesmo Em fazer disso A minha profissão E como eu sempre gostei Muito de estudar Eu queria aprender mais Sobre marketing digital E também sobre moda Então eu fiz todos os cursos Existentes em Brasília De moda Basicamente Eu fiz consultoria de imagem Fiz produção styling Fiz cool hunting Pesquisa de tendência Tudo menos A parte de design Porque eu queria mesmo Trabalhar Sempre gostei mais Desse behind the scenes Toda essa parte Que eu via no seriado Eu gostava dessa parte Eu não tinha muito interesse Em criar minha coleção E criar roupas Costurar e tal Apesar de que eu fiz curso De costura também Mas eu gostava mais Da parte de negócios mesmo Por trás de tudo isso Eu lembro também Que eu tive muitas oportunidades Mesmo Brasília Sendo muito pequena E não tão assim Um polo de moda Todos os eventos Que tinham na cidade Sobre isso Eu ia Palestras Eu trabalhei também Nos desfiles Que tinha no shopping Tudo que eu podia Me envolver nessa área Eu estava envolvida Fazer esses cursos Foi muito legal também Para conhecer outras pessoas Também interessadas E fazer esse networking Eu lembro que até Esse grupo de pesquisa De tendência A gente acabou fazendo Um workshop a mais Em São Paulo Então foi a minha primeira vez Em São Paulo E descobrindo aquele mundo todo Foi incrível E também fiz uma especialização Em marketing digital Então eu estava ali Começando a postar Começando a me descobrir Como youtuber também Me senti mais confortável Na frente da câmera Descobri que eu amo escrever E eu amava fazer os posts no blog Para vocês terem noção Naquela época Eu postava cinco posts por semana E depois assim Do primeiro ano Acho que eu comecei a postar Dois vídeos por semana No YouTube Então aquilo consumia Basicamente todo o meu tempo E eu também estava fazendo Trabalhos como consultora de imagem Já que eu tinha me formado nisso Tinha estudado Foram anos incríveis Acho que foi aí De 2014 a 2016 Que eu estava focada nisso E me descobri E aprender mais sobre essa área Tanto de moda Como das redes sociais Estudando muito As gringas O que elas estavam fazendo Para monetizar O blog E eu sabia Que eu não queria fazer O que todo mundo Estava fazendo na época Que era postar look do dia Que era inalcançável Porque quem já era muito grande Era aqueles As marcas Que nem todo mundo Tem condições de pagar E eu também não queria Encher o meu blog De ads De anúncios aleatórios E também não queria Fazer publis Só por fazer Assim Eu queria realmente Eu sentia que faltava Um propósito Assim Eu queria realmente Encontrar algo Que fizesse muito sentido E estudando E vendo O que as gringas Estavam fazendo Eu encontrei Algumas Que falavam Algumas duas Que falavam Sobre A parte educacional E você criar cursos Ebooks Webinars Para você ensinar Alguma coisa Que você seja especialista E aquilo ali Fez todo sentido Para mim Até porque Desde que eu comecei A estudar Tudo isso E fiz esses cursos De moda Eu transformava Tudo aquilo Que eu estava aprendendo Em conteúdo Então Eu aprendi Sobre os estilos Então eu fiz Posts Sobre estilo Eu ensinava Como usar uma peça Várias vezes Coisas assim Sabe Literalmente Tudo que eu estava aprendendo O seu tipo de corpo Como encontrar O seu tipo de corpo Tudo que eu estava aprendendo Eu compartilhava Ou no YouTube Ou no blog Transformava em conteúdo E foi também Um momento de Descoberta para mim Do meu próprio estilo Eu apliquei Tudo que eu aprendi Na consultoria Comigo mesma E foi incrível Foi incrível Ver essa transformação A minha conexão Com as roupas Foi demais No início Foi difícil Definir um tema Específico Que eu iria focar No início Eu falava Um pouquinho de tudo E os meus vídeos Eram bem focados Em do it yourself Que era algo Que eu era apaixonada E fazia muito Então era natural Para mim Era gostoso Era natural Divertido E eu tinha Na minha cabeça Um plano De business Até porque Eu comecei isso Para ganhar dinheiro E que era assim Ah, eu vou começar A fazer isso Que eu gosto E eu mostro E quem sabe Eu consigo vender Os materiais Para as pessoas Poderem fazer em casa Eu até fiz Uma lojinha online E vendi algumas coisinhas Que também foi uma experiência Incrível Mas quando eu realmente Entendi Que eu queria focar Na parte educacional Eu queria ensinar As pessoas Cada vez mais Eu ia ficando confortável Na frente da câmera E cada vez mais Eu ia recebendo Feedback das pessoas De que o que eu estava Falando ali A pessoa estava conseguindo Usar e transformar A vida delas Isso aconteceu Principalmente Quando eu descobri O minimalismo Isso foi em 2015 Eu descobri Através de um vídeo No YouTube Eu tinha acabado De voltar De uma viagem Para os Estados Unidos Onde eu tinha gastado Rios de dinheiro Aquela consumista real E eu só pensei Nossa Se eu tivesse visto Esse vídeo Antes Tinha juntado Bastante Tinha economizado Bastante dinheiro Mas tudo bem Faz parte do processo E a partir Dali Que aquilo Fez sentido Para mim Eu comecei A buscar vídeos Mais vídeos No YouTube E não tinha ninguém Falando disso Em português Ou pouquíssimas pessoas Foi quando eu descobri Armário Cápsula Minimalismo Foi quando eu descobri Moda sustentável Talvez não com esse nome Mas um consumo Mais consciente De moda Foi quando eu assisti O documentário The True Cost Do Netflix Que eu indico Para todo mundo Até hoje Que aquilo ali Foi uma chavinha Que mudou na minha cabeça Foi como se eu tivesse Encontrado ali O meu propósito Eu sabia exatamente O que eu queria falar Fazia muito sentido E eu estava Completamente apaixonada Era assim Uma animação Gente Eu preciso compartilhar Isso com as pessoas As pessoas Precisam saber disso E eu quero Transformar a minha vida E eu mostrei O meu processo Transformando a minha vida E aí eu fui recebendo Esses feedbacks Das pessoas Falando Caramba Você me inspirou A fazer isso também Nossa Eu transformei Me desapeguei De um monte de coisa Nossa Luiz O seu conteúdo Me ajudou A fazer isso Isso mudou a minha vida E aquilo ali Foi pra mim Assim Nossa Encontrei O meu propósito Quero falar sobre isso Eu amo falar sobre isso Quero estudar mais Trazer mais coisas E é isso Simbora Vamos seguir nesse flux Tudo isso acontecendo Ao mesmo tempo De um outro sonho Florescendo cada vez mais O sonho de morar no Canadá Como eu falei pra vocês Eu fui fazer o intercâmbio Em 2010 E quando eu voltei No início de 2011 Eu ainda tinha que terminar A faculdade Terminei a faculdade Me envolvi nisso tudo E eu fui rapidamente Percebendo Que eu queria Aquela vida Ou o estilo de vida Que eu tinha no Canadá Qualidade de vida Enfim Vários fatores E eu vi como Uma oportunidade De estudar mais Sobre moda Já que eu estava Tão envolvida Nisso E amando Aprender E trabalhar Com isso E fui fazer Meu planejamento De migrar Para o Canadá E escolhi Estudar Aqui Fashion Business Que seria Negócios de moda Mais ou menos Onde eu iria estudar Tudo aquilo Que eu via Na TV No seriado E que eu fui Fazendo Pequenos cursos E fui Trabalhando Aos poucos Botando um pezinho Assim Para ver se eu gostava E era o curso Perfeito para mim Porque eu ia aprender Tudo isso O por trás Behind the scenes O que acontece por trás De uma marca de moda Nada focado em design Então era perfeito para mim E aí eu vim para o Canadá Larguei tudo Vendi tudo Juntei muito dinheiro E vim para o Canadá Oi gente Tudo bom Hoje eu vim gravar Um vídeo muito especial E bem diferente Aqui no canal Como vocês podem Ter visto pelo título Não é nada assim Que eu estou acostumada A gravar Mas eu decidi Compartilhar esse meu sonho Com vocês De migrar para o Canadá Segunda mala Está ficando assim Esse aqui eu botei Meio que todos os sapatos Juntos Ainda falta entrar Essas duas botas E a necessé Ai gente Tem que ficar Maritinha Olha Que chique Que eu sou Tenho carteira estudantil Agora A mudança Não foi fácil Nunca é fácil É uma grande mudança Eu larguei tudo para trás Sem pensar duas vezes Apesar de todo o planejamento A gente nunca sabe O que vai acontecer E o meu primeiro mês Foi muito difícil O college É muito puxado Foram dois anos estudando E muito trabalho Toda semana Tinha algo para entregar Prova E eu queria muito Me dedicar Aquilo E eu estava Amando estudar Tudo aquilo Foram realmente Dois anos Que eu me dediquei Para isso E esse sonho De migrar para o Canadá É um processo Não é assim Vou lá em um ano Conseguir meu visto Foram três anos E nesses três anos Eu não conseguia mais Me dedicar O mesmo tempo Que eu tinha Para fazer Os conteúdos Tanto no YouTube Como no blog Então eu fui Perdendo a minha Frequência de posts Foi ficando muito difícil Foi ficando desgastante No início Eu me esforçava demais Para dar conta De continuar postando Todos os dias Pelo menos uma vez Por semana Mas as semanas de prova Quando eu tinha muita coisa Quando eu puxava a rotina Pesava Eu não dava conta E infelizmente Eu tive que reduzir muito Tive vários momentos De hiatos Aqui Fui perdendo um pouco O brilho no olhar Daquilo que eu estava Compartilhando Fui perdendo um pouco Assim Aquele propósito Que eu tinha antes Tão claro na minha cabeça Foi ficando muito difícil Conciliar Os dois sonhos Eu tinha que trabalhar Não só para o visto Mas para pagar Minhas contas Aqui também E ao mesmo tempo Eu queria continuar Tendo aquele tempo Que eu tinha Para trazer todos esses conteúdos Então foi muito difícil E até hoje É muito difícil Para falar a verdade Mas Eu resolvi Aceitar a situação Resolvi aceitar Que eu não dava conta De fazer tudo E que está tudo bem Mas Mesmo focando No trabalho aqui E tendo oportunidades Incríveis aqui Porque também foi maravilhoso O YouTube E aí Trabalhar com a internet Sempre estava aqui Na minha cabeça Sempre me fazia voltar Eu sentia saudade De gravar vídeo Eu me sentia mal Quando eu não postava Quando acontecia Alguma coisa interessante Quando eu aprendi Alguma coisa interessante Nossa Vou gravar um vídeo Mas ficava tudo Meio solto Foi muito difícil E ainda é Mas as oportunidades Que eu tive De trabalho aqui no Canadá Também foram muito gratificantes Eu tive uma matéria De moda sustentável No college Que foi ali Que eu Que eu entendi Esse mundo E que eu falei É isso Eu quero trabalhar com isso Eu quero me envolver nisso Eu quero aprender E ensinar as pessoas Sobre isso E eu tive a oportunidade De estagiar Com uma marca sustentável Uma marca de acessórios Upcycle E foi incrível Ter a oportunidade De trabalhar nesse meio De fazer muito networking De conhecer Outras marcas incríveis E ter acesso A eventos Toronto é uma cidade grande Então tem muita coisa acontecendo E eu fui Em todos os eventos Que eu consegui ir Sobre moda sustentável Conheci muita gente legal E comecei a trabalhar Com muitas dessas marcas Então meio que A vida de freelancer Caiu pra mim Assim sem querer E eu fui agarrando A oportunidade De trabalhar com essas marcas De fazer coisas diferentes O meu estágio Apesar de eu fazer Um pouquinho de cada coisa Era mais focada Nas redes sociais E aí ela foi me indicando Pra outras pessoas E eu ia fazendo uns bicos E foi meio que Caminhando nesse sentido De redes sociais De e-commerce De fotografia e vídeo Já que eu fazia os vídeos Pro YouTube Então eu tinha Esse conhecimento Então eu editei vários E fiz vídeos também De moda pra várias marcas E fotografia Fui me jogando Nesse meio Apenas assim Dizendo sim Pra essas oportunidades Incríveis E conhecendo Pessoas maravilhosas Mesmo com essas Oportunidades Incríveis Eu sempre tinha Uma vozinha assim Que ficava Luísa e o YouTube Desistiu do YouTube Você não vai mais voltar E eu nunca consegui Simplesmente desistir Do YouTube Eu nunca consegui Parar de pensar E assim Nossa Não faz mais sentido Vou ficar só trabalhando Nisso e tá maravilhoso O YouTube sempre me chamou E eu sempre senti Saudade Sempre senti vontade E eu já sabia Desde o início Que isso aqui É o meu propósito Porque eu faço De uma maneira Tão natural Pra mim Assim No meu dia a dia Mesmo Como profissional Eu não sinto Eu não sinto o tempo Passar Eu sinto uma felicidade Inspiração Criatividade É tudo que eu sempre Busquei pra mim Como profissional De ter a liberdade Criativa De ter autonomia De ser minha própria chefe De ter o meu próprio negócio Então né Desde lá de trás Tudo isso aqui Faz sentido pra mim E agora em 2021 Eu sentei comigo mesma Escrevi uma carta E entendi Que eu tô pronta E é o momento De ir buscar Agora esse sonho Então agora Que eu já tenho O meu visto do Canadá Já tô estabelecida aqui Chegou o momento De correr atrás Desse sonho E é por isso Que eu queria Apresentar pra vocês Um novo formato Ou O meu novo business Digamos assim Que é O meu nome Que é a minha marca Que é O que eu tenho pra ensinar Quando eu comecei Eu escolhi o nome do blog Que é o Sem Moldura Com o tempo Eu fui entendendo Que as pessoas Quando iam me indicar Elas não falavam O Sem Moldura Elas falavam O canal da Luísa Ferro Então eu tomei a decisão De Pegar o Sem Moldura E Transformar Oficialmente Em Luísa Ferro Afinal de contas É como as pessoas Me conhecem É quem eu sou E eu sou literalmente A minha marca O que eu ensino É o que tá aqui dentro É o que Tudo que eu aprendi Minha experiência Minha jornada Então fazia muito sentido Fazer essa transformação Essa transição E como boa administradora E qualquer negócio A gente precisa O que? A gente precisa Entrar dinheiro Entrar dinheiro Pra se sustentar E pra eu conseguir Fazer isso A minha profissão Era necessário Pegar isso E transformar Realmente Num negócio Oficialmente Pra mim A melhor maneira De fazer isso A maneira que mais Faz sentido Que mais faz A minha alma Transbordar É ensinando Compartilhando O meu conhecimento Por isso Eu criei Os workshops E as consultorias Essa troca Faz assim Meu coração Bater mais forte Porque Eu tô compartilhando Um assunto Que eu sou apaixonada E que eu amo Aprender sobre Eu nunca parei De aprender Sobre moda sustentável Sobre sustentabilidade E os assuntos Vão evoluindo E eu consigo Trazer toda A minha trajetória Desde o meu Primeiro cursinho Lá de moda Que eu fiz E trazer Todo esse conhecimento E toda essa bagagem Pra traduzir De uma forma Muito simples Pra vocês Pra vocês conseguirem Aplicar No guarda-roupa Na vida No estilo Pra que faça sentido Pra vocês também Pra que vocês possam Ver a mesma transformação Que eu senti E que eu vivi Até esse ano De 2021 Foi o ano Que eu passei Por uma transição De estilo Muito provavelmente Porque eu tava Vivendo tudo isso Dentro da minha cabeça Eu tava Nesse momento De transformação Interna De entender Quem sou eu Quem eu quero ser Profissionalmente O que eu quero fazer Aonde eu quero viver Como é que é a minha rotina Então Pensar realmente Assim No meu sonho De vida E claro As nossas roupas O nosso estilo A maneira como a gente Se veste Traduz tudo isso É como a gente Traduz pro mundo Tudo isso Que tem dentro da gente Então Obviamente que eu passei Por uma transformação Gigantesca Então O meu estilo Tinha que se transformar Também E aos poucos Ele tá se transformando Então Eu passando Por esse Momento Mesmo Agora Me fez refletir Sobre tudo isso Que eu posso compartilhar Com vocês Ainda mais Porque é algo Infinito É algo contínuo A gente tá sempre mudando E naturalmente A maneira como a gente Se veste Vai mudar Pra refletir A nossa personalidade Nosso estilo de vida No momento Enfim Tudo isso Então é muito maravilhoso Faz muito sentido Na minha cabeça E eu tô muito animada De poder compartilhar Tudo isso Com vocês De uma maneira Simples Descomplicada Que pode ser aplicada Prática Pra realmente Ver transformação E eu poder sentir Que realmente Eu tô Tocando as pessoas E transformando As pessoas Porque No final das contas Esse é o meu objetivo E a minha missão Então Através do meu conteúdo Eu poder transformar A maneira Como você entende E consome moda E isso é maravilhoso Eu tô muito feliz Eu vou deixar O link Pra vocês conhecerem Um novo site Que eu trabalhei E fiz com muito carinho A nova marca Os workshops Disponíveis E eu estou Muito, muito aberta À sugestões De vocês Coisas que vocês Queiram aprender Comigo Afinal de contas Isso sempre foi Uma troca Eu não tenho Pretensão nenhuma De estar aqui em cima Editando regras É só realmente Uma troca De compartilhamento De conhecimento E é isso Que faz minha alma Assim Brilhar Eu sei Eu sei que tem Muita gente Que me acompanha Desde o início Eu sei Porque eu reconheço Os nomes E as carinhas Nos comentários Tanto no YouTube Como no Instagram Para as pessoas novas Que estão chegando Também Todo o meu Amor Assim Eu estou aberta A dividir essa experiência Com vocês E eu queria muito Agradecer Todo o apoio E carinho Principalmente Quem me acompanha Desde o início E acompanhou Esses hiatos É realmente Um processo E eu fico feliz De ter compartilhado Com vocês Tudo isso Sabe Nossa Estou até emocionada Eu estava esperando Por isso Mas Que bom Que eu sentei Um dia E gravei o vídeo Falando que eu queria Imigrar para o Canadá E vocês puderam Acompanhar Todo esse processo Que bom Que eu sentei Um dia E gravei um vídeo Mostrando Todo o meu processo De desapego Quando eu descobri O minimalismo Porque vocês puderam Acompanhar A transformação E eu fico feliz De poder Ter compartilhado Tudo isso E estar disponível Para vocês assistirem E verem Que é real Que é possível E que faz todo sentido Não sei Eu fico só Muito feliz E grata De ter vocês E o apoio de vocês Nesse tempo todo Muito, muito obrigada De coração Estamos aqui Para essa nova fase E estou muito animada E muito feliz Muito obrigada